Minutos com São Jorge, oração de hoje, proteção e defesa, vença o mal na sua vida. Olá, meus queridos irmãos, iniciamos mais uma oração, minutos com São Jorge, e hoje vamos rezar para que Deus abençoe nossas vidas, purifique os nossos corações, zele por aqueles que estão doentes, necessitados e espalhem a sua paz por todo o mundo. As dificuldades estão aí para serem vencidas, mas você vai enfrentar de cabeça erguida com fé e esperança em Deus. Vamos rezar, pedindo força para vencer toda maldade, malefícios, discórdia e falsidade e sermos protegidos pelas armas de nosso poderoso São Jorge. Já te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito e faça parte da nossa corrente de oração. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos. Reze comigo. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento de oração, colocamos São Jorge Guerreiro diante de seu pedido especial. Feche seus olhos por um instante. Coloque-se agora em oração e faça seus pedidos a São Jorge. Escreva seus pedidos nos comentários para São Jorge também. Fale agora com São Jorge. São Jorge, esteja à nossa frente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente de todos os que estão acompanhando esta oração e que neste momento reza. Ora, clama pela sua poderosa intercessão. Nós queremos, Senhor, neste momento elevar as nossas orações pela intercessão de São Jorge, pelos nossos familiares e amigos para que todos também tenham um dia de proteção com muitas vitórias e muitas graças. Deus, abençoa todos os caminhos de meus familiares, meu São Jorge. Peço também pelos doentes que estão em casa ou nos leitos de hospital, cubra-os com sua luz para que sejam curados. Entrego-os em suas mãos misericordiosas. Faça o melhor por eles, meu São Jorge. Senhor Jesus, neste dia abençoado, eu rezo com fé pedindo pela poderosa intercessão de São Jorge. Ó, Deus misericordioso, Senhor soberano de nossas vidas, hoje nos aproximamos de Ti com corações transbordando de gratidão. Agradecemos pela dádiva da vida, pelo sopro constante de Tua graça que nos mantém aqui, diante de Ti. Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo. Senhor, sei que é o meu refúgio a minha fortaleza e tudo o que me perturba, aflige, machuca, será eliminado da minha vida. Eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, para que faça o melhor para mim. Pai, obrigado pelo Seu agir na minha vida, Pai misericordioso. Agradeço por cada amanhecer, por cada respirar que me permite testemunhar Tua obra incessante. Obrigado pela minha família e por tudo que me abençoou hoje, eu sou grato. Me reveste com toda a força necessária para suportar o peso das lutas do dia a dia. Glorioso São Jorge, soldado altaneiro, que empolgais povos e nações com Vossa fé, que expressais em Vosso rosto a esperança e confiança, que venceu o ódio e a opressão com Vosso amor e Vossa caridade, daí-me fé, esperança e caridade. Que a fé ilumine meu caminho para Deus, que a esperança me ajude a superar todo o desânimo e abatimento em minha vida, que a caridade me faça vencer ódios e rancores, inunde meu coração de amor a Deus e aos meus irmãos. São Jorge Guerreiro, creio em Vós, em Vós espero e confio. Sob Vossa proteção, eu alcançarei a felicidade perfeita que nos espera na casa do Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus Poderoso, sabemos que é um Pai que protege, que envia Seus anjos para cercar-nos e nos livrar de todo o mal. Senhor, sei que nunca dormes nem cochila, e envia São Jorge para destruir toda a ação do mal na minha vida. São Jorge, guerreiro de Deus, com as Suas armas poderosas, me cubra com Seu manto e me livre de todas as energias negativas. São Jorge, enviado de Deus, afasta as pessoas invejosas, a tristeza, a angústia e todas as ciladas do inimigo. Vem nos salvar, São Jorge, de todo o mal e tudo que atrapalha a minha vida. Entre com toda a Sua força e poder, na vida do meu marido, na vida da minha esposa, na vida de todos os meus filhos e filhas, na vida dos meus pais, e na vida de todas as pessoas da minha família, e nos proteja grandiosamente, hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, eu te peço coragem e força para enfrentar as tristezas e as dificuldades. É a minha fortaleza e minha rocha, o escudo que me mantém diante das adversidades. Não permita que a dúvida tome conta daqueles que depositam a sua esperança e fé em tuas mãos, Senhor. Meu coração quer ser preenchido com sua confiança. São Jorge, batalhe em meu favor. Eu sei que a vitória é certa, mas peço que entre na minha casa, tirando toda a intriga e inveja, assim como o Senhor Jesus Cristo que ordenaste aos teus apóstolos desejarem a paz nas casas onde entrassem, santifica, te pedimos, a casa de todos que escutam, esta oração e derrama bênçãos. Por meio de nossa confiante oração, levanta meu São Jorge, em nome de Deus, contra todos os inimigos que se levantam contra mim, contra os maus sentimentos, a falta de prosperidade, acalma meu coração. Conheces meus anseios mais profundos do meu coração. Parece que vivo em um campo de batalhas, onde as preocupações e ansiedades travam suas lutas. São Jorge, entra com a sua energia curativa na minha vida, acalme a minha ansiedade, acalme as minhas tempestades internas com a tua paz. Envolva meu ser e tranquiliza meu coração diante das dificuldades da vida. Acolhe-me em teus braços de amor, como um pai que acalma seu filho aflito. Sei que é o guardião infalível e confiamos que, mesmo nas horas sombrias, tua luz não nos abandona. Me reveste com a sua armadura poderosa. Seja a luz divina enviada por Deus, dissipando as sombras que tentam invadir a minha vida, os meus planos de sucesso, a minha vida sentimental, a minha vida financeira. Que em meio às noites escuras da aflição, que eu possa encontrar consolo, na certeza de que, em tua guarda constante, há um abrigo seguro para a minha vida. Derrama as tuas bênçãos e a abundância da paz. Escuta com bondade as orações que te são dirigidas com confiança. Glorioso São Jorge passa na frente e destrói toda a trama do inimigo. Disfarçada nas sombras da falsidade, mostra, meu São Jorge, em nome de Deus, as artimanhas daqueles que me desejam o mal. Que tua sabedoria guie meus passos, protegendo-me contra os enganos e as ciladas daqueles que trama contra mim. Que as setas da falsidade e da inveja se desviem de nós, como folhas ao vento, incapazes de atingir seus alvos. Senhor Jesus, que os planos dos inimigos sejam desfeitos, que suas tramas sejam frustradas diante do poder da tua soberania. Em tua autoridade, pedimos que as palavras negativas pronunciadas contra nós se dissipem como a neblina diante do sol da tua justiça. Senhor, abençoa os relacionamentos que permeiam nossa vida. Que cada interação seja guiada pela tua amorosa presença, afastando influências negativas e fortalecendo laços de fraternidade. Que a negatividade que tenta se infiltrar em minha vida seja substituída pela positividade que emana da tua presença. que em tua paz possa resistir aos ataques do inimigo e permanecer inabaláveis na fé. Em teu nome, ó Deus, consagro minha vida a ti entregando cada área aos teus cuidados soberanos. Peço tua bênção sobre meu lar que seja um lugar de paz, amor e harmonia. Que tua presença permeie cada cômodo iluminando os corações dos que nele habitam. Senhor, estende tuas mãos divinas sobre meu trabalho, seja ele qual for. Que em minha profissão possa ser instrumento do teu amor e da tua graça. Que o meu trabalho seja abençoado e frutífero. Peço que toda oposição e obstáculo em minha carreira que não me deixa evoluir, subir de cargo, sejam dissipados pelo poder da tua providência e pela intercessão de São Jorge Guerreiro. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome, ele atenderá. Por intermédio de São Jorge Guerreiro, eu humildemente peço para que a minha oração seja ouvida. Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, todos os meus caminhos financeiros serão abertos agora. Eu creio que São Jorge escuta as minhas orações e intercede por mim, pelo meu pedido, os meus planos. Deus está abrindo as portas para a minha vitória. São Jorge corta todo o empecilho, corta toda a ação das trevas, corta toda a atrapalhação. Nos colocamos nas mãos do nosso intercessor São Jorge Guerreiro, para que tenhamos um dia e uma noite abençoada, cheia de paz, abrindo todas as portas, desatando-os nós e quebrando todo o mal da minha vida. Agora, meu São Jorge, peço por todos que deixaram seus nomes, seus pedidos e intenções nos comentários, quebre todo o mal de suas vidas, das suas famílias, de seus negócios financeiros e de seus planos de sucesso. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Ó Deus Todo-Poderoso, mesmo diante das dificuldades, Senhor, de tantos problemas, de tantas angústias, mas estamos aqui, Senhor, firmes e perseverantes na oração. Senhor, eu confio em Ti. No responsório do Salmo 27, a palavra diz assim, Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tem de piedade sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Misericórdia, Senhor, que todo o mal na minha família seja quebrado. Agora eu creio, eu imploro que tenha piedade de mim e de meus familiares pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu São Jorge, guerreiro valente, com a sua espada de guerra, queima agora todo o mal da minha vida, toda preguiça, ciladas do mal e inveja. Tudo está se desfazendo agora em nome de Deus. São Jorge, quebra agora todo o inveja, olho gordo, amizades falsas, calúnia, praga, medo, mentira, discórdia. Liberta-me desta influência em meu espírito, mente, corpo, casa, profissão e negócios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge, proteção e defesa contra o mal. Glorioso, São Jorge, guarda minha língua de toda a maldade que só de bênção se encha meu espírito que eu seja tão bondoso e alegre com todos quantos se achegarem a mim. Meu glorioso São Jorge, me cubra agora com seu manto santo para que eu tenha um dia, uma noite abençoada, Deus protetor. Escudo forte, passa na frente de todos que estão escutando esta oração, preencha seus corações. A palavra de fé de hoje nos ensina que devemos buscar a sabedoria e as instruções do Senhor para que nossa vida esteja em retidão diante de Deus. Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, concedei-nos a libertação e quebra de todo o mal na minha vida. Aumenta minha fé, capacita-me, Pai, a continuar lutando mesmo diante de todas as tribulações, transforma-me em um grande guerreiro de oração e me concede a tua vitória porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, Deus está na sua frente caminhando ao seu lado. Não tenha medo, pois, ele é contigo. Acalma seu coração, meu irmão. Deus é um mestre em transformar situações aparentemente ruins em bênçãos. Não se preocupe, ele pode usar as lutas, as tristezas e até mesmo os fracassos para nos ensinar lições valiosas e nos fazer crescer espiritualmente. Quando confiamos em Deus e buscamos a sua vontade, ele trabalha nos bastidores orquestrando eventos de uma maneira que no final nos levará a um lugar melhor. Nossas vidas são como quebra-cabeças e muitas vezes não conseguimos ver o quadro completo, mas Deus vê. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós e cada peça se encaixará no momento certo. A chave é manter a fé, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Crer que Deus age para o nosso bem nos dá-nos esperança e confiança. Segue, caminhando que Deus enviou São Jorge e a milícia celeste para te proteger e te guardar em todos os teus caminhos. Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Quebra todo o mal na minha família em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro. Em tua sombra estou perto de ti e o mal não se aproxima. Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro, Senhor dos exércitos celestiais. Que ninguém me enxergue para me fazer mal. Que ninguém me ache para me amarrar. Que ninguém consiga me atingir para me matar. Protegei-me, ó Senhor guerreiro, vencedor de todas as guerras. Pai misericordioso, afasta e elimina todo o mal da minha vida para que tudo comece a caminhar, expulsa tudo que está me deixando desanimado, enfermo e depressivo, Senhor. Eu creio que esta oração forte de São Jorge vai quebrar todas as ciladas do mal e todos os planos do inimigo que quer me derrubar. Com a intercessão de São Jorge Guerreiro, eu serei libertado de todo o mal, de toda a tristeza, de toda a aflição e de toda a energia negativa. Em nome de Jesus, São Jorge comigo, ninguém pode, todo o mal será destruído da minha vida. São Jorge, com a sua espada de guerra, expulsa e elimina todo o mal, saiam agora todas as energias negativas da minha vida do meu lar, do meu trabalho. Afasta para longe, Senhor. Todas as pessoas invejosas, todas as pessoas que não querem me ver bem, que não querem me ver feliz. Jesus Cristo que vive e reina para todo sempre. Venha, Senhor Jesus, me lave com teu sangue. Lave esta casa de toda a negatividade, de todo o ódio. Lave ainda com teu sangue. Jesus, todos os maus pensamentos, bloqueios e controles mentais que me impedem de pensar coisas boas e edificantes. Pai eterno, me dê força. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me ajude a esta batalha vencer, sem morrer, sem me abater, sem meu juízo perder. Deus quer, Deus pode, eu hei de vencer. São Jorge, livra-me dos caminhos traiçoeiros. Livra-me dos meus inimigos. Livra-me dos pensamentos negativos. Livra-me da inveja, dos invejosos. Livra-me das decepções. Livra-me das doenças e desemprego. Livra-me das calúnias e dissoluções familiares. Livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão. Livra-me de não poder honrar meus compromissos. Livra-me da falta de dinheiro. Livra-me da falta de pão. Livra-me da falta de moradia. O Senhor é meu Deus, é minha defesa, é o meu pastor e nada me faltará. É o Deus de misericórdia, meu escudo e minha fortaleza. Senhor, meu Deus, esteja comigo, à minha frente para me guiar, ao meu lado para me acompanhar, atrás de mim, para me proteger, esteja dentro de mim para me transformar e acima de mim para me abençoar. Ilumina meus pensamentos e livra-me de tudo o que não vem de ti. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São Jorge, que do Senhor recebestes a coroa da justiça, rogai por nós. São Jorge, fiel a Cristo até a morte, rogai por nós. São Jorge, invencível defensor da fé, rogai por nós. São Jorge, em Cristo, auxílio dos enfermos, rogai por nós. São Jorge, em Cristo, consolo dos aflitos, rogai por nós. São Jorge, que pisai e esmagai a maldade dos nossos inimigos, rogai por nós. São Jorge, sede em Cristo, nosso escudo e protetor, rogai por nós. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré. Me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. E que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, eu já te agradeço, porque sei que, nesse exato instante, todas as correntes do mal, maldades, perseguições, invejas, presença diabólica, todas as amarrações que seguraram, que amarraram, que retiveram as minhas bênçãos, já foram quebradas. Todas as bênçãos retidas estão vindo agora em minha direção. Sei que os caminhos estão abertos. Sei que, de hoje em diante, minha família e eu andaremos para um caminho de bênçãos cercados pela tua bondade divina. Com as armas de São Jorge estou com meu corpo fechado e na companhia de São Jorge Guerreiro estou guardado. Senhor Jesus, em teu nome clamamos pela tua bênção abundante sobre nossas vidas, lares, trabalho e profissão. Que a tua presença constante seja a âncora que nos mantém firmes agora e para sempre e que tuas ações transformem desafios em bênçãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, que a graça do glorioso Pai preencha todo o seu coração e que a sua luz ilumine todos os seus caminhos. São Jorge, eu confio em vós. Neste momento de oração, colocamos São Jorge guerreiro diante de seu pedido especial. Feche seus olhos por um instante, coloque-se agora em oração e faça seus pedidos a São Jorge. Escreva seus pedidos nos comentários para São Jorge também. Fale agora com São Jorge. São Jorge, esteja à nossa frente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente de todos os que estão acompanhando esta oração e que neste momento reza, ora, clama pela sua poderosa intercessão. Nós queremos, Senhor, neste momento, elevar as nossas orações pela intercessão de São Jorge, pelos nossos familiares e amigos para que todos também tenham um dia de proteção com muitas vitórias e muitas graças. abençoa todos os caminhos de meus familiares, meu São Jorge. Peço também pelos doentes que estão em casa ou nos leitos de hospital, cubra-os com sua luz para que sejam curados. Entrego-os em suas mãos misericordiosas. Faça o melhor por eles, meu São Jorge. Senhor Jesus, neste dia abençoado, eu rezo com fé pedindo pela poderosa intercessão de São Jorge. Ó Deus misericordioso, Senhor soberano de nossas vidas, hoje nos aproximamos de Ti com corações transbordando de gratidão. Agradecemos pela dádiva da vida, pelo sopro constante de Tua graça que nos mantém aqui diante de Ti. Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo. Senhor, sei que é o meu refúgio a minha fortaleza e tudo o que me perturba, aflige, machuca, será eliminado da minha vida. Eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, para que faça o melhor para mim. Pai, obrigado pelo Seu agir na minha vida, Pai, misericordioso. Agradeço por cada amanhecer, por cada respirar que me permite testemunhar Tua obra incessante. Obrigado pela minha família e por tudo que me abençoou hoje, eu sou grato. Me reveste com toda a força necessária para suportar o peso das lutas do dia a dia. Glorioso São Jorge, soldado altaneiro, que empolgais povos e nações com vossa fé, que expressais em vosso rosto a esperança e confiança, que venceu o ódio e a opressão com vosso amor e vossa caridade, daí-me fé, esperança e caridade. Que a fé ilumine meu caminho para Deus, que a esperança me ajude a superar todo o desânimo e abatimento em minha vida. Que a caridade me faça vencer ódios e rancores, inunde meu coração de amor a Deus e aos meus irmãos. São Jorge, guerreiro, creio em vós, em vós espero e confio. Sob vossa proteção, eu alcançarei a felicidade perfeita que nos espera na casa do Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus poderoso sabemos que é um Pai que protege, que envia seus anjos para cercar-nos e nos livrar de todo o mal. Senhor, sei que nunca dormes nem cochila e envia São Jorge para destruir toda a ação do mal na minha vida. São Jorge, guerreiro de Deus, com as suas armas poderosas, me cubra com seu manto e me livre de todas as energias negativas. São Jorge, enviado de Deus, afasta as pessoas invejosas, a tristeza, a angústia e todas as ciladas do inimigo, vem nos salvar, São Jorge, de todo o mal e tudo que atrapalha a minha vida. Entre com toda a sua força e poder, na vida do meu marido, na vida da minha esposa, na vida de todos os meus filhos e filhas, na vida dos meus pais e na vida de todas e na vida de todas as pessoas da minha família e nos proteja grandiosamente hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, eu te peço coragem e força para enfrentar as tristezas e as dificuldades. É a minha fortaleza e minha rocha o escudo que me mantém diante das adversidades. Não permita que a dúvida tome conta daqueles que depositam a sua esperança e fé em tuas mãos, Senhor. Meu coração quer ser preenchido com sua confiança. São Jorge, batalhe em meu favor. Eu sei que a vitória é certa, mas peço que entre na minha casa, tirando toda a intriga e inveja, assim como o Senhor Jesus Cristo, que ordenaste aos teus apóstolos desejarem a paz nas casas onde entrassem, santifica, te pedimos, a casa de todos que escutam. Esta oração e derrama bênçãos. Por meio de nossa confiante oração. Levanta meu São Jorge, em nome de Deus, contra todos os inimigos que se levantam contra mim, contra os maus sentimentos, a falta de prosperidade, acalma meu coração. Conheces meus anseios mais profundos do meu coração. Parece que vivo em um campo de batalhas, onde as preocupações e ansiedades travam suas lutas. São Jorge, entra com a sua energia curativa na minha vida, acalme a minha ansiedade, acalme as minhas tempestades internas com a tua paz. Envolva meu ser e tranquiliza meu coração diante das dificuldades da vida. Acolhe-me em teus braços de amor, como um pai que acalma seu filho aflito. sei que é o guardião infalível e confiamos que mesmo nas horas sombrias tua luz não nos abandona. Me reveste com a sua armadura poderosa, seja a luz divina enviada por Deus, dissipando as sombras que tentam invadir a minha vida os meus planos de sucesso, a minha vida sentimental, a minha vida financeira, que em meio às noites escuras da aflição que eu possa encontrar consolo, na certeza de que em tua guarda constante há um abrigo seguro para a minha vida. Derrama as tuas bênçãos e a abundância da paz. Escuta com bondade as orações que te são dirigidas com confiança. Glorioso São Jorge passa na frente e destrói toda a trama do inimigo. Disfarçada nas sombras da falsidade, mostra, meu São Jorge, em nome de Deus, as artimanhas daqueles que me desejam o mal. que tua sabedoria guie meus passos, protegendo-me contra os enganos e as ciladas daqueles que trama contra mim, que as setas da falsidade e da inveja se desviem de nós, como folhas ao vento, incapazes de atingir seus alvos. Senhor Jesus, que os planos dos inimigos sejam desfeitos, que suas tramas sejam frustradas diante do poder da tua soberania. em tua autoridade, pedimos que as palavras negativas pronunciadas contra nós se dissipem como a neblina diante do sol da tua justiça. Senhor, abençoa os relacionamentos que permeiam nossa vida. Que cada interação seja guiada pela tua amorosa presença, afastando influências negativas e fortalecendo laços de fraternidade. que a negatividade que tenta se infiltrar em minha vida seja substituída pela positividade que emana da tua presença. Que em tua paz possa resistir aos ataques do inimigo e permanecer inabaláveis na fé. Em teu nome, ó Deus, consagro minha vida a ti, entregando cada área aos teus cuidados soberanos. Peço tua bênção sobre meu lar que seja um lugar de paz, amor e harmonia. Que tua presença permeie cada cômodo iluminando os corações dos que nele habitam. Senhor, estende tuas mãos divinas sobre meu trabalho, seja ele qual for. Que em minha profissão possa ser instrumento do teu amor e da tua graça. Que o meu trabalho seja abençoado e frutífero. Peço que toda oposição e obstáculo em minha carreira que não me deixa evoluir, subir de cargo, sejam dissipados pelo poder da tua providência e pela intercessão de São Jorge Guerreiro. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome, ele atenderá. Por intermédio de São Jorge Guerreiro, eu humildemente peço para que a minha oração seja ouvida. Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, todos os meus caminhos financeiros serão abertos agora. Eu creio que São Jorge escuta as minhas orações e intercede por mim, pelo meu pedido, os meus planos. Deus está abrindo as portas para a minha vitória. São Jorge corta todo o empecilho, corta toda a ação das trevas, corta toda a atrapalhação. Nos colocamos nas mãos do nosso intercessor São Jorge Guerreiro, para que tenhamos um dia e uma noite abençoada, cheia de paz, abrindo todas as portas, desatando-os nós e quebrando todo o mal da minha vida. Agora, meu São Jorge, peço por todos que deixaram seus nomes, seus pedidos e intenções nos comentários, quebre todo o mal de suas vidas, das suas famílias, de seus negócios financeiros e de seus planos de sucesso. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Ó Deus Todo-Poderoso, mesmo diante das dificuldades, Senhor, de tantos problemas, de tantas angústias, mas estamos aqui, Senhor, firmes e perseverantes na oração. Senhor, eu confio em Ti. No responsório do Salmo 27, a palavra diz assim, Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tem de piedade, sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Misericórdia, Senhor, que todo o mal na minha família seja quebrado. Agora eu creio, eu imploro que tenha piedade de mim e de meus familiares pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu São Jorge, guerreiro valente, com a sua espada de guerra, queima agora todo o mal da minha vida, toda preguiça, ciladas do mal e inveja. Tudo está se desfazendo agora em nome de Deus. São Jorge, quebra agora todo inveja, olho gordo, amizades falsas, calúnia, praga, medo, mentira, discórdia. Liberta-me desta influência em meu espírito, mente, corpo, casa, profissão e negócios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge, proteção e defesa contra o mal, glorioso, São Jorge guarda minha língua, de toda a maldade que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre com todos quantos se achegarem a mim. Meu glorioso São Jorge, me cubra agora com seu manto santo para que eu tenha um dia, uma noite abençoada, Deus protetor. Escudo forte, passa na frente de todos que estão escutando esta oração, preencha seus corações. A palavra de fé de hoje nos ensina que devemos buscar a sabedoria e as instruções do Senhor para que nossa vida esteja em retidão diante de Deus. Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, concedei-nos a libertação e quebra de todo o mal na minha vida. Aumenta minha fé, capacita-me, Pai, a continuar lutando mesmo diante de todas as tribulações, transforma-me em um grande guerreiro de oração e me concede a tua vitória porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, Deus está na sua frente caminhando ao seu lado. Não tenha medo, pois, ele é contigo. Acalma seu coração, meu irmão. Deus é um mestre em transformar situações aparentemente ruins em bênçãos. Não se preocupe, ele pode usar as lutas, as tristezas e até mesmo os fracassos para nos ensinar lições valiosas e nos fazer crescer espiritualmente. Quando confiamos em Deus e buscamos a sua vontade, ele trabalha nos bastidores orquestrando eventos de uma maneira que no final nos levará a um lugar melhor. Nossas vidas são como quebra-cabeças e muitas vezes não conseguimos ver o quadro completo, mas Deus vê. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós e cada peça se encaixará no momento certo. A chave é manter a fé, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Crer que Deus age para o nosso bem nos dá-nos esperança e confiança. Segue, caminhando que Deus enviou São Jorge e a milícia celeste para te proteger e te guardar em todos os teus caminhos. Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Quebra todo o mal na minha família em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em Tua sombra, pois em Tua sombra estarei seguro. Em Tua sombra estou perto de Ti e o mal não se aproxima. Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro, Senhor dos exércitos celestiais, que ninguém me enxergue para me fazer mal, que ninguém me ache para me amarrar, que ninguém consiga me atingir para me matar protegei-me, ó Senhor guerreiro, vencedor de todas as guerras. Pai misericordioso, afasta e elimina todo o mal da minha vida para que tudo comece a caminhar, expulsa tudo que está me deixando desanimado, enfermo e depressivo, Senhor. Eu creio que esta oração forte de São Jorge vai quebrar todas as ciladas do mal e todos os planos do inimigo que quer me derrubar com a intercessão de São Jorge guerreiro. eu serei libertado de todo o mal, de toda a tristeza, de toda a aflição e de toda a energia negativa. Em nome de Jesus, São Jorge comigo, ninguém pode, todo o mal será destruído da minha vida. São Jorge, com a sua espada de guerra, expulsa e elimina todo o mal, saiam agora todas as energias negativas da minha vida do meu lar, do meu trabalho. Afasta para longe, Senhor. todas as pessoas invejosas, todas as pessoas que não querem me ver bem, que não querem me ver feliz. Jesus Cristo que vive e reina para todo sempre. Venha, Senhor Jesus, me lave com teu sangue. Lave esta casa de toda a negatividade, de todo o ódio. Lave ainda com teu sangue. Jesus, todos os maus pensamentos, bloqueios e controles mentais que me impedem de pensar coisas boas e edificantes. Pai eterno, me dê força. Jesus Cristo me dê poder. Nossa Senhora, me ajude a esta batalha vencer, sem morrer, sem me abater, sem meu juízo perder. Deus quer, Deus pode, eu hei de vencer. São Jorge, livra-me dos caminhos traiçoeiros. Livra-me dos meus inimigos. Livra-me dos pensamentos negativos. Livra-me da inveja, dos invejosos. Livra-me das decepções. Livra-me das doenças e desemprego. Livra-me das calúnias e dissoluções familiares. Livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão. Livra-me de não poder honrar meus compromissos. Livra-me da falta de dinheiro. Livra-me da falta de pão. Livra-me da falta de moradia. O Senhor é meu Deus, é minha defesa, é o meu pastor e nada me faltará. É o Deus de misericórdia, meu escudo e minha fortaleza. Senhor, meu Deus, esteja comigo, à minha frente para me guiar, ao meu lado para me acompanhar, atrás de mim para me proteger, esteja dentro de mim para me transformar e acima de mim para me abençoar. Ilumina meus pensamentos e livra-me de tudo o que não vem de ti. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São Jorge, que do Senhor recebestes a coroa da justiça, rogai por nós. São Jorge, fiel a Cristo até a morte, rogai por nós. São Jorge, invencível defensor da fé, rogai por nós. São Jorge, em Cristo, auxílio dos enfermos, rogai por nós. São Jorge, em Cristo, consolo dos aflitos, rogai por nós. São Jorge, que pisai e esmagai a maldade dos nossos inimigos, rogai por nós. São Jorge, sede em Cristo, nosso escudo e protetor, rogai por nós. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré. me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. E que debaixo das patas de seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, eu já te agradeço porque sei que, nesse exato instante, todas as correntes do mal, maldades, perseguições, invejas, presença diabólica, todas as amarrações que seguraram, que amarraram, que retiveram as minhas bênçãos já foram quebradas. Todas as bênçãos retidas estão vindo agora em minha direção. Sei que os caminhos estão abertos. Sei que, de hoje em diante, minha família e eu andaremos para um caminho de bênçãos, cercados pela tua bondade divina. Com as armas de São Jorge, estou com meu corpo fechado e, na companhia de São Jorge Guerreiro, estou guardado. Senhor Jesus, em teu nome, clamamos pela tua bênção abundante sobre nossas vidas, lares, trabalho e profissão. Que a tua presença constante seja a âncora que nos mantém firmes agora e para sempre e que tuas ações transformem desafios em bênçãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Que a graça do glorioso Pai preencha todo o seu coração e que a sua luz ilumine todos os seus caminhos. São Jorge, eu confio em vós. Neste momento de oração, colocamos São Jorge Guerreiro diante de seu pedido especial. Feche seus olhos por um instante, coloque-se agora em oração e faça seus pedidos a São Jorge. Escreva seus pedidos nos comentários para São Jorge também. Fale agora com São Jorge. São Jorge, esteja à nossa frente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente de todos os que estão acompanhando esta oração e que neste momento reza, ora, clama pela sua poderosa intercessão. Nós queremos, Senhor, neste momento, elevar as nossas orações pela intercessão de São Jorge, pelos nossos familiares e amigos para que todos também tenham um dia de proteção com muitas vitórias e muitas graças. Abençoa todos os caminhos de meus familiares, meu São Jorge. Peço também pelos doentes que estão em casa ou nos leitos de hospital, cubra-os com sua luz para que sejam curados. entrego-os em suas mãos misericordiosas. Faça o melhor por eles, meu São Jorge. Senhor Jesus, neste dia abençoado, eu rezo com fé pedindo pela poderosa intercessão de São Jorge. Ó, Deus misericordioso, Senhor soberano de nossas vidas, hoje nos aproximamos de Ti com corações transbordando de gratidão. Agradecemos pela dádiva da vida, pelo sopro constante de Tua graça que nos mantém aqui, diante de Ti. Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo. Senhor, sei que é o meu refúgio a minha fortaleza e tudo o que me perturba, aflige, machuca, será eliminado da minha vida. Eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, para que faça o melhor para mim. Pai, obrigado pelo Seu agir na minha vida, Pai misericordioso. Agradeço por cada amanhecer, por cada respirar que me permite testemunhar Tua obra incessante. Obrigado pela minha família e por tudo que me abençoou hoje, eu sou grato. Me reveste com toda a força necessária para suportar o peso das lutas do dia a dia. Glorioso São Jorge, soldado altaneiro, que empolgais povos e nações com Vossa fé, que expressais em Vosso rosto a esperança e confiança, que venceu o ódio e a opressão com Vosso amor e Vossa caridade. Daí-me fé, esperança e caridade. Que a fé ilumine meu caminho para Deus, que a esperança me ajude a superar todo o desânimo e abatimento em minha vida, que a caridade me faça vencer ódios e rancores, inunde meu coração de amor a Deus e aos meus irmãos. São Jorge Guerreiro, creio em Vós, em Vós espero e confio. Sob Vossa proteção, eu alcançarei a felicidade perfeita que nos espera na casa do Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus poderoso, sabemos que é um Pai que protege, que envia Seus anjos para cercar-nos e nos livrar de todo o mal. Senhor, sei que nunca dormes nem cochila e envia São Jorge para destruir toda a ação do mal na minha vida. São Jorge, guerreiro de Deus, com as Suas armas poderosas, me cubra com Seu manto e me livre de todas as energias negativas. São Jorge, enviado de Deus, afasta as pessoas invejosas, a tristeza, a angústia e todas as ciladas do inimigo. Vem nos salvar, São Jorge, de todo o mal e tudo que atrapalha a minha vida. Entre com toda a Sua força e poder. na vida do meu marido, na vida da minha esposa, na vida de todos os meus filhos e filhas, na vida dos meus pais e na vida de todas as pessoas da minha família e nos proteja grandiosamente hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, eu te peço coragem e força para enfrentar as tristezas e as dificuldades. É a minha fortaleza e minha rocha, o escudo que me mantém diante das adversidades. Não permita que a dúvida tome conta daqueles que depositam a sua esperança e fé em tuas mãos, Senhor. Meu coração quer ser preenchido com sua confiança. São Jorge, batalhe em meu favor. Eu sei que a vitória é certa, mas peço que entre na minha casa, tirando toda a intriga e inveja, assim como o Senhor Jesus Cristo, que ordenaste aos teus apóstolos desejarem a paz nas casas onde entrassem, santifica, te pedimos, a casa de todos que escutam, esta oração e derrama bênçãos. Por meio de nossa confiante oração, levanta meu São Jorge em nome de Deus contra todos os inimigos que se levantam contra mim, contra os maus sentimentos, a falta de prosperidade, acalma meu coração. Conheces meus anseios mais profundos do meu coração. Parece que vivo em um campo de batalhas, onde as preocupações e ansiedades travam suas lutas. São Jorge, entra com a sua energia curativa na minha vida, acalme a minha ansiedade, acalme as minhas tempestades internas com a tua paz. Envolva meu ser e tranquiliza meu coração diante das dificuldades da vida. acolhe-me em teus braços de amor como um pai que acalma seu filho aflito. Sei que é o guardião infalível e confiamos que mesmo nas horas sombrias tua luz não nos abandona. Me reveste com a sua armadura poderosa. Seja a luz divina enviada por Deus, dissipando as sombras que tentam invadir a minha vida, os meus planos de sucesso, a minha vida sentimental, a minha vida financeira, que em meio às noites escuras da aflição que eu possa encontrar consolo na certeza de que em tua guarda constante há um abrigo seguro para minha vida. Derrama as tuas bênçãos e a abundância da paz. Escuta com bondade as orações que te são dirigidas com confiança. Glorioso São Jorge passa na frente e destrói toda a trama do inimigo. Disfarçada nas sombras da falsidade, mostra, meu São Jorge, em nome de Deus, as artimanhas daqueles que me desejam o mal. Que tua sabedoria guie meus passos, protegendo-me contra os enganos e as ciladas daqueles que trama contra mim. Que as setas da falsidade e da inveja se desviem de nós, como folhas ao vento, incapazes de atingir seus alvos. Senhor Jesus, que os planos dos inimigos sejam desfeitos, que suas tramas sejam frustradas diante do poder da tua soberania. Em tua autoridade, pedimos que as palavras negativas pronunciadas contra nós se dissipem como a neblina diante do sol da tua justiça. Senhor, abençoa os relacionamentos que permeiam nossa vida. Que cada interação seja guiada pela tua amorosa presença, afastando influências negativas e fortalecendo laços de fraternidade. Que a negatividade que tenta se infiltrar em minha vida seja substituída pela positividade que emana da tua presença. Que em tua paz possa resistir aos ataques do inimigo e permanecer inabaláveis na fé. Em teu nome, ó Deus, consagro minha vida a ti entregando cada área aos teus cuidados soberanos. Peço tua bênção sobre meu lar que seja um lugar de paz, amor e harmonia. Que tua presença permeie cada cômodo, iluminando os corações dos que nele habitam. Senhor, estende tuas mãos divinas sobre meu trabalho, seja ele qual for. Que em minha profissão possa ser instrumento do teu amor e da tua graça. Que o meu trabalho seja abençoado e frutífero. peço que toda oposição e obstáculo em minha carreira que não me deixa evoluir, subir de cargo, sejam dissipados pelo poder da tua providência e pela intercessão de São Jorge Guerreiro. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome, ele atenderá. Por intermédio de São Jorge Guerreiro, eu humildemente peço para que a minha oração seja ouvida. Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, todos os meus caminhos financeiros serão abertos agora. Eu creio que São Jorge escuta as minhas orações e intercede por mim, pelo meu pedido, os meus planos. Deus está abrindo as portas para a minha vitória. São Jorge corta todo o empecilho, corta toda a ação das trevas, corta toda a atrapalhação. Nos colocamos nas mãos do nosso intercessor São Jorge Guerreiro para que tenhamos um dia e uma noite abençoada, cheia de paz, abrindo todas as portas, desatando-os nós e quebrando todo o mal da minha vida. Agora, meu São Jorge, peço por todos que deixaram seus nomes, seus pedidos e intenções nos comentários, quebre todo o mal de suas vidas, das suas famílias, de seus negócios financeiros e de seus planos de sucesso. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Ó Deus Todo-Poderoso, mesmo diante das dificuldades, Senhor, de tantos problemas, de tantas angústias, mas estamos aqui, Senhor, firmes e perseverantes na oração. Senhor, eu confio em Ti. No responsório do Salmo 27, a palavra diz assim, Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade, sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Misericórdia, Senhor, que todo o mal na minha família seja quebrado. Agora eu creio, eu imploro que tenha piedade de mim e de meus familiares pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu São Jorge guerreiro valente, com a sua espada de guerra, queima agora todo o mal da minha vida, toda a preguiça, ciladas do mal e inveja, tudo está se desfazendo agora em nome de Deus. São Jorge quebra agora toda inveja, olho gordo, amizades falsas, calúnia, praga, medo, mentira, discórdia, liberta-me desta influência em meu espírito, mente, corpo, casa, profissão e negócios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge, proteção e defesa contra o mal, glorioso, São Jorge guarda minha língua, de toda a maldade que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre com todos quantos se achegarem a mim. Meu glorioso São Jorge, me cubra agora com seu manto santo, para que eu tenha um dia, uma noite abençoada, Deus protetor. Escudo forte, passa na frente de todos que estão escutando esta oração, preencha seus corações. A palavra de fé de hoje nos ensina que devemos buscar a sabedoria e as instruções do Senhor para que nossa vida esteja em retidão diante de Deus. Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, concedei-nos a libertação e quebra de todo o mal na minha vida. Aumenta minha fé, capacita-me, Pai, a continuar lutando mesmo diante de todas as tribulações, transforma-me em um grande guerreiro de oração e me concede a tua vitória porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, Deus está na sua frente, caminhando ao seu lado. Não tenha medo, pois, ele é contigo. Acalma seu coração, meu irmão. Deus é um mestre em transformar situações aparentemente ruins em bênçãos. Não se preocupe, ele pode usar as lutas, as tristezas e até mesmo os fracassos para nos ensinar lições valiosas e nos fazer crescer espiritualmente. Quando confiamos em Deus e buscamos a sua vontade, ele trabalha nos bastidores, orquestrando eventos de uma maneira que no final nos levará a um lugar melhor. Nossas vidas são como quebra-cabeças e muitas vezes não conseguimos ver o quadro completo, mas Deus vê. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós e cada peça se encaixará no momento certo. A chave é manter a fé, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Crer que Deus age para o nosso bem nos dá-nos esperança e confiança. Segue, caminhando que Deus enviou São Jorge e a milícia celeste para te proteger e te guardar em todos os teus caminhos. Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Quebra todo o mal na minha família em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em Tua sombra, pois em Tua sombra estarei seguro. Em Tua sombra estou perto de Ti e o mal não se aproxima. Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro, Senhor dos exércitos celestiais, que ninguém me enxergue para me fazer mal, que ninguém me ache para me amarrar, que ninguém consiga me atingir para me matar. Protegei-me, ó Senhor guerreiro, vencedor de todas as guerras. Pai misericordioso, afasta e elimina todo o mal da minha vida para que tudo comece a caminhar. Expulsa tudo que está me deixando desanimado, enfermo e depressivo, Senhor. Eu creio que esta oração forte de São Jorge vai quebrar todas as ciladas do mal e todos os planos do inimigo que quer me derrubar com a intercessão de São Jorge guerreiro. Eu serei libertado de todo o mal, de toda a tristeza, de toda a aflição e de toda a energia negativa. Em nome de Jesus, São Jorge comigo, ninguém pode. Todo o mal será destruído da minha vida. São Jorge, com a sua espada de guerra expulsa e elimina todo o mal, saiam agora todas as energias negativas da minha vida do meu lar, do meu trabalho. Afasta para longe, Senhor. Todas as pessoas invejosas, todas as pessoas que não querem me ver bem, que não querem me ver feliz. Jesus Cristo que vive e reina para todo sempre. Venha, Senhor Jesus, me lave com teu sangue. Lave esta casa de toda a negatividade, de todo o ódio. Lave ainda com teu sangue. Jesus, todos os maus pensamentos, bloqueios e controles mentais que me impedem de pensar coisas boas e edificantes. Pai eterno, me dê força. Jesus Cristo me dê poder. Nossa Senhora, me ajude a esta batalha vencer, sem morrer, sem me abater, sem meu juízo perder. Deus quer, Deus pode, eu hei de vencer. São Jorge, livra-me dos caminhos traiçoeiros. Livra-me dos meus inimigos. Livra-me dos pensamentos negativos. Livra-me da inveja, dos invejosos. livra-me das decepções. Livra-me das doenças e desemprego. Livra-me das calúnias e dissoluções familiares. Livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão. Livra-me de não poder honrar meus compromissos. Livra-me da falta de dinheiro. Livra-me da falta de pão. Livra-me da falta de moradia. O Senhor é meu Deus, é minha defesa, é o meu pastor e nada me faltará. É o Deus de misericórdia, meu escudo e minha fortaleza. Senhor, meu Deus, esteja comigo, à minha frente para me guiar, ao meu lado para me acompanhar, atrás de mim para me proteger, esteja dentro de mim para me transformar e acima de mim para me abençoar. Ilumina meus pensamentos e livra-me de tudo o que não vem de ti. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São Jorge, que do Senhor recebestes a coroa da justiça, rogai por nós. São Jorge, fiel a Cristo até a morte, rogai por nós. São Jorge, invencível defensor da fé, rogai por nós. São Jorge, em Cristo, auxílio dos enfermos, rogai por nós. São Jorge, em Cristo, consolo dos aflitos, rogai por nós. São Jorge, que pisai e esmagai a maldade dos nossos inimigos, rogai por nós. São Jorge, sede em Cristo, nosso escudo e protetor, rogai por nós. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré. me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. E que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, eu já te agradeço porque sei que, nesse exato instante, todas as correntes do mal, maldades, perseguições, invejas, presença diabólica, todas as amarrações que seguraram, que amarraram, que retiveram as minhas bênçãos já foram quebradas. Todas as bênçãos retidas estão vindo agora em minha direção. Sei que os caminhos estão abertos. Sei que, de hoje em diante, minha família e eu andaremos para um caminho de bênçãos, cercados pela tua bondade divina. Com as armas de São Jorge, estou com meu corpo fechado e, na companhia de São Jorge Guerreiro, estou guardado. Senhor Jesus, em teu nome, clamamos pela tua bênção abundante sobre nossas vidas, lares, trabalho e profissão. Que a tua presença constante seja a âncora que nos mantém firmes, agora e para sempre, e que tuas ações transformem desafios em bênçãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Que a graça do glorioso Pai preencha todo o seu coração e que a sua luz ilumine todos os seus caminhos. São Jorge, eu confio em vós. Neste momento de oração, colocamos São Jorge Guerreiro diante de seu pedido especial. Feche seus olhos por um instante, coloque-se agora em oração e faça seus pedidos a São Jorge. Escreva seus pedidos nos comentários para São Jorge também. fale agora com São Jorge. São Jorge, esteja à nossa frente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje de todos os que estão acompanhando esta oração e que neste momento reza, ora, clama pela sua poderosa intercessão. Nós queremos, Senhor, neste momento, elevar as nossas orações pela intercessão de São Jorge, pelos nossos familiares e amigos para que todos também tenham um dia de proteção com muitas vitórias e muitas graças. Abençoa todos os caminhos de meus familiares, meu São Jorge. Peço também pelos doentes que estão em casa ou nos leitos de hospital, cubra-os com sua luz para que sejam curados. Entrego-os em suas mãos misericordiosas. Faça o melhor por eles, meu São Jorge. Senhor Jesus, neste dia abençoado, eu rezo com fé pedindo pela poderosa intercessão de São Jorge. Ó, Deus misericordioso, Senhor soberano de nossas vidas, hoje nos aproximamos de Ti com corações transbordando de gratidão. Agradecemos pela dádiva da vida, pelo sopro constante de Tua graça que nos mantém aqui, diante de Ti. Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo. Senhor, sei que é o meu refúgio a minha fortaleza e tudo o que me perturba, aflige, machuca, será eliminado da minha vida. Eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, para que faça o melhor para mim. Pai, obrigado pelo Seu agir na minha vida, Pai misericordioso. Agradeço por cada amanhecer, por cada respirar que me permite testemunhar Tua obra incessante. Obrigado pela minha família e por tudo que me abençoou hoje. Eu sou grato. Me reveste com toda a força necessária para suportar o peso das lutas do dia a dia. Glorioso São Jorge, soldado altaneiro, que empolgais povos e nações com Vossa fé, que expressais em Vosso rosto a esperança e confiança, que venceu o ódio e a opressão com Vosso amor e Vossa caridade. Daí-me fé, esperança e caridade. Que a fé ilumine meu caminho para Deus, que a esperança me ajude a superar todo o desânimo e abatimento em minha vida, que a caridade me faça vencer ódios e rancores, inunde meu coração de amor a Deus e aos meus irmãos. São Jorge Guerreiro, creio em Vós, em Vós espero e confio. Sob Vossa proteção, eu alcançarei a felicidade perfeita que nos espera na casa do Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus poderoso, sabemos que é um Pai que protege, que envia seus anjos para cercar-nos e nos livrar de todo o mal. Senhor, sei que nunca dormes nem cochila e envia São Jorge para destruir toda a ação do mal na minha vida. São Jorge, guerreiro de Deus, com as suas armas poderosas, me cubra com seu manto e me livre de todas as energias negativas. São Jorge, enviado de Deus, afasta as pessoas invejosas, a tristeza, a angústia e todas as ciladas do inimigo, vem nos salvar, São Jorge, de todo o mal e tudo que atrapalha a minha vida. Entre com toda a sua força e poder, na vida do meu marido, na vida da minha esposa, na vida de todos os meus filhos e filhas, na vida dos meus pais e na vida de todas as pessoas da minha família e nos proteja grandiosamente hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, eu te peço coragem e força para enfrentar as tristezas e as dificuldades. É a minha fortaleza e minha rocha o escudo que me mantém diante das adversidades. Não permita que a dúvida tome conta daqueles que depositam a sua esperança e fé em tuas mãos, Senhor. Meu coração quer ser preenchido com sua confiança. São Jorge, batalhe em meu favor. Eu sei que a vitória é certa, mas peço que entre na minha casa, tirando toda a intriga e inveja, assim como o Senhor Jesus Cristo, que ordenaste aos teus apóstolos desejarem a paz nas casas onde entrassem, santifica, te pedimos a casa de todos que escutam esta oração e derrama bênçãos. Por meio de nossa confiante oração, levanta meu São Jorge em nome de Deus contra todos os inimigos que se levantam contra mim, contra os maus sentimentos, a falta de prosperidade, acalma meu coração. Conheces meus anseios mais profundos do meu coração. Parece que vivo em um campo de batalhas onde as preocupações e ansiedades travam suas lutas. São Jorge entra com a sua energia curativa na minha vida, acalme a minha ansiedade, acalme as minhas tempestades internas com a tua paz. Envolva meu ser e tranquiliza meu coração diante das dificuldades da vida. Acolhe-me em teus braços de amor como um pai que acalma seu filho aflito, sei que é o guardião infalível e confiamos que mesmo nas horas sombrias tua luz não nos abandona. Me reveste com a sua armadura poderosa, seja a luz divina enviada por Deus, dissipando as sombras que tentam invadir a minha vida, os meus planos de sucesso, a minha vida sentimental, a minha vida financeira, que em meio as noites escuras da aflição que eu possa encontrar consolo, na certeza de que em tua guarda constante há um abrigo seguro para minha vida. Derrama as tuas bênçãos e a abundância da paz. Escuta com bondade as orações que te são dirigidas com confiança. Glorioso São Jorge passa na frente e destrói toda a trama do inimigo. Disfarçada nas sombras da falsidade, mostra meu São Jorge em nome de Deus as artimanhas daqueles que me desejam o mal. Que tua sabedoria guie meus passos, protegendo-me contra os enganos e as ciladas daqueles que trama contra mim. Que as setas da falsidade e da inveja se desviem de nós, como folhas ao vento incapazes de atingir seus alvos. Senhor Jesus, que os planos dos inimigos sejam desfeitos, que suas tramas sejam frustradas diante do poder da tua soberania. Em tua autoridade, pedimos que as palavras negativas pronunciadas contra nós se dissipem como a neblina diante do sol da tua justiça. Senhor, abençoa os relacionamentos que permeiam nossa vida. Que cada interação seja guiada pela tua amorosa presença, afastando influências negativas e fortalecendo laços de fraternidade. Que a negatividade que tenta se infiltrar em minha vida seja substituída pela positividade que emana da tua presença. Que em tua paz possa resistir aos ataques do inimigo e permanecer inabaláveis na fé. Em teu nome, ó Deus, consagro minha vida a ti entregando cada área aos teus cuidados soberanos. Peço tua bênção sobre meu lar, que seja um lugar de paz, amor e harmonia. Que tua presença permeie cada cômodo, iluminando os corações dos que nele habitam. Senhor, estende tuas mãos divinas sobre meu trabalho, seja ele qual for. Que em minha profissão possa ser instrumento do teu amor e da tua graça. Que o meu trabalho seja abençoado e frutífero. Peço que toda oposição e obstáculo em minha carreira que não me deixa evoluir, subir de cargo, sejam dissipados pelo poder da tua providência e pela intercessão de São Jorge Guerreiro. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome, ele atenderá. Por intermédio de São Jorge Guerreiro, eu humildemente peço para que a minha oração seja ouvida. Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, todos os meus caminhos financeiros serão abertos agora. Eu creio que São Jorge escuta as minhas orações e intercede por mim, pelo meu pedido, os meus planos. Deus está abrindo as portas para a minha vitória. São Jorge corta todo o empecilho, corta toda a ação das trevas, corta toda a atrapalhação. Nos colocamos nas mãos do nosso intercessor São Jorge Guerreiro para que tenhamos um dia e uma noite abençoada, cheia de paz, abrindo todas as portas, desatando os nós e quebrando todo o mal da minha vida. Agora, meu São Jorge, peço por todos que deixaram seus nomes, seus pedidos e intenções nos comentários, quebre todo o mal de suas vidas, das suas famílias, de seus negócios financeiros e de seus planos de sucesso. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Ó Deus Todo-Poderoso, mesmo diante das dificuldades, Senhor, de tantos problemas, de tantas angústias, mas estamos aqui, Senhor, firmes e perseverantes na oração. Senhor, eu confio em Ti. No responsório do Salmo 27, a palavra diz assim, Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade, sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Misericórdia, Senhor, que todo o mal na minha família seja quebrado. Agora eu creio, eu imploro que tenha piedade de mim e de meus familiares pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu São Jorge guerreiro valente, com a sua espada de guerra, queima agora todo o mal da minha vida, toda a preguiça, ciladas do mal e inveja. Tudo está se desfazendo agora em nome de Deus. São Jorge quebra agora todo inveja, olho gordo, amizades falsas, calúnia, praga, medo, mentira, discórdia. Liberta-me desta influência em meu espírito, mente, corpo, casa, profissão e negócios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge, proteção e defesa contra o mal. Glorioso, São Jorge guarda minha língua de toda a maldade que só de bênção se encha meu espírito que eu seja tão bondoso e alegre com todos quantos se achegarem a mim. Meu glorioso São Jorge, me cubra agora com seu manto santo para que eu tenha um dia, uma noite abençoada, Deus protetor. Escudo forte, passa na frente de todos que estão escutando esta oração, preencha seus corações. A palavra de fé de hoje nos ensina que devemos buscar a sabedoria e as instruções do Senhor para que nossa vida esteja em retidão diante de Deus. Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, concedei-nos a libertação e quebra de todo o mal na minha vida. Aumenta minha fé, capacita-me, Pai, a continuar lutando mesmo diante de todas as tribulações, transforma-me em um grande guerreiro de oração e me concede a tua vitória porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, Deus está na sua frente caminhando ao seu lado. Não tenha medo, pois, ele é contigo. Acalma seu coração, meu irmão. Deus é um mestre em transformar situações aparentemente ruins em bênçãos. Não se preocupe, ele pode usar as lutas, as tristezas e até mesmo os fracassos para nos ensinar lições valiosas e nos fazer crescer espiritualmente. Quando confiamos em Deus e buscamos a sua vontade, ele trabalha nos bastidores orquestrando eventos de uma maneira que no final nos levará a um lugar melhor. Nossas vidas são como quebra-cabeças e muitas vezes não conseguimos ver o quadro completo, mas Deus vê. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós e cada peça se encaixará no momento certo. A chave é manter a fé, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Crer que Deus age para o nosso bem nos dá-nos esperança e confiança. Segue, caminhando que Deus enviou São Jorge e a milícia celeste para te proteger e te guardar em todos os teus caminhos. Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Quebra todo o mal na minha família em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro. Em tua sombra estou perto de ti e o mal não se aproxima. Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro, Senhor dos exércitos celestiais, que ninguém me enxergue para me fazer mal, que ninguém me ache para me amarrar, que ninguém consiga me atingir para me matar. Protegei-me, ó Senhor guerreiro, vencedor de todas as guerras. Pai misericordioso, afasta e elimina todo o mal da minha vida para que tudo comece a caminhar, expulsa tudo que está me deixando desanimado, enfermo e depressivo, Senhor. Eu creio que esta oração forte de São Jorge vai quebrar todas as ciladas do mal e todos os planos do inimigo que quer me derrubar. Com a intercessão de São Jorge guerreiro, eu serei libertado de todo o mal, de toda a tristeza, de toda a aflição e de toda a energia negativa. Em nome de Jesus, São Jorge comigo, ninguém pode. Todo o mal será destruído da minha vida. São Jorge, com a sua espada de guerra, expulsa e elimina todo o mal, saiam agora todas as energias negativas da minha vida, do meu lar, do meu trabalho. Afasta para longe, Senhor. Todas as pessoas invejosas, todas as pessoas que não querem me ver bem, que não querem me ver feliz. Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Venha, Senhor Jesus, me lave com teu sangue. Lave esta casa de toda a negatividade, de todo o ódio. Lave ainda com teu sangue. Jesus, todos os maus pensamentos, bloqueios e controles mentais que me impedem de pensar coisas boas e edificantes. Pai eterno, me dê força. Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me ajude a esta batalha vencer, sem morrer, sem me abater, sem meu juízo perder. Deus quer, Deus pode, eu hei de vencer. São Jorge, livra-me dos caminhos traiçoeiros. Livra-me dos meus inimigos, livra-me dos pensamentos negativos, livra-me da inveja, dos invejosos, livra-me das decepções, livra-me das doenças e desemprego, livra-me das calúnias e dissoluções familiares, livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão, livra-me de não poder honrar meus compromissos, livra-me da falta de dinheiro, livra-me da falta de pão, livra-me da falta de moradia. O Senhor é meu Deus, é minha defesa, é o meu pastor e nada me faltará, é o Deus de misericórdia, meu escudo e minha fortaleza. Senhor meu Deus, esteja comigo, à minha frente para me guiar, ao meu lado para me acompanhar, atrás de mim para me proteger, esteja dentro de mim para me transformar e acima de mim para me abençoar. Ilumina meus pensamentos e livra-me de tudo o que não vem de ti. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São Jorge, que do Senhor recebestes a coroa da justiça, rogai por nós. São Jorge, fiel a Cristo até a morte, rogai por nós. São Jorge, invencível defensor da fé, rogai por nós. São Jorge, em Cristo, auxílio dos enfermos, rogai por nós. São Jorge, em Cristo, consolo dos aflitos, rogai por nós. São Jorge, que pisai e esmagai a maldade dos nossos inimigos, rogai por nós. São Jorge, sede em Cristo, nosso escudo e protetor, rogai por nós. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. E que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, eu já te agradeço porque sei que, nesse exato instante, todas as correntes do mal, maldades, perseguições, invejas, presença diabólica, todas as amarrações que seguraram, que amarraram, que retiveram as minhas bênçãos, já foram quebradas. todas as bênçãos retidas estão vindo agora em minha direção. Sei que os caminhos estão abertos, sei que de hoje em diante minha família e eu andaremos para um caminho de bênçãos cercados pela tua bondade divina. Com as armas de São Jorge estou com meu corpo fechado e na companhia de São Jorge Guerreiro estou guardado. Senhor Jesus, em teu nome clamamos pela tua bênção abundante sobre nossas vidas, lares, trabalho e profissão. Que a tua presença constante seja a âncora que nos mantém firmes agora e para sempre e que tuas ações transformem desafios em bênçãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Que a graça do glorioso Pai preencha todo o seu coração e que a sua luz ilumine todos os seus caminhos. São Jorge, eu confio em vós. Deus.